Oi, minhas chuchuquinhas! Hoje eu vou mostrar uma unha que ela é neutra, que ela é bem elaborada, mas vocês vão perceber que não precisa ser uma grande artista para conseguir fazer essa unha. Quer saber como? Então não saia daí e continua assistindo esse vídeo comigo! Para começar eu vou passar duas camadas de esmalte ganache da Colossus, pode ser o esmalte que você preferir. Agora com tinta acrílica preta e um pincel bem fininho, eu vou começar a fazer espirais, fazer curvinhas, vou fazer notariamente, mas na ponta da unha, indo para o canto da unha, não vou preencher ela totalmente. Para facilitar o trabalho de vocês, é sempre importante começar o círculo pela parte do centro e depois você vai levando para fora. Não que seja importante, mas que fica bem mais fácil. E aí depois eu dou aquele acabamento dentro. Vai fazendo espiral por espiral, um em cada lugar, não tem regra de onde você vai colocá-la, você coloca onde achar melhor. Não tem regra de tamanho e não tem regra de posição. Aqui eu não vou fazer espiral, vou fazer uma bolinha dentro de uma bolinha. Vou fazer outro espiral aqui, mais um ali em cima. Vocês viram que eu fui distribuindo mais ou menos na diagonal. Não ficou certinho, mas eu preenchi toda a parte do canto e também a parte das laterais. Agora eu vou começar a puxar umas curvinhas separadas do que a gente fez naqueles cantinhos. Vamos puxar uma mais para o centro, que não fique tão fechadinha, que fique mais aberta. Umas três dessas tá bom, que é em volta delas que vamos fazer os nossos pontinhos. Olha, viram que eu não fiz os tracinhos totalmente certinhos, que não ficou umas curvinhas maravilhosas. Mas isso não vai fazer diferença nenhuma no resultado final. Agora eu vou preencher umas partes que me deram na telha ali, vou colocar umas pontinhas. E com tinta acrílica branca e um boleador pequenininho, eu vou contornar e fazer bolinhas em volta de toda essa parte da unha. Vou fazer umas bolinhas mais desconexas para dar um efeito bacana. Agora eu espero secar e eu vou passar uma camada do top coat da moda, que é cobertura fosca. Você também pode passar o brilhoso, mas eu acho que o fosco vai dar um efeito muito bacana nessa decoração. Passo uma camada dele, ou dias para brilho, e espero secar e estão prontas as minhas unhas. Viram só que simples, que fácil, que parece difícil, mas não é? É isso aí meninas, então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês consigam fazer em casa. E se vocês gostaram, não deixem de dar o seu joinha lá embaixo do vídeo, e também se inscrever no canal se você ainda não está inscrita. Um beijo meus amores e até o próximo vídeo. Tchau!